E aí galerinha do canal raciocínio imaginário beleza tranquilo com vocês tô iniciando o jogo aí o qual anteriormente eu mostrei aí a jogabilidade da parte dele aí e fiquei de fazer aí a segunda parte mostrando o articulado aí beleza então vou tá deixando aí na descrição aí o link do vídeo anterior sobre o jogo e deixo tudo certinho aí o nome aí também do jogo então lembrando que o jogo aí é o pbsu beleza simulador de ônibus muito top aí e eu vou tá iniciando aqui que já tá no modo aí de iniciar com o articulado olha ele então vou tá usando esse aí escolher pintura eu posso escolher a pintura dele ó então tem o a6 né ó vamos voltar lá em cima a1 que é o verde a2 azul a3 amarelo a4 vermelho 5 verde escuro 6 azulzinho o 7 aí uma cor vinho né aí o a8 vermelho aí mais vermelho sangue depois disso aí vamos ver se a gente tem mais aqui ó campinas ó tem o do da itajaí aí tem a bd 2 abd e o a8 novamente aí então vou tá pegando esse vinho aqui ó que eu achei muito bonito beleza caso não queira ficar mudando para aí pra cá é só você apertar na setinha aí você vai ter aí os nomes dos da pintura aí beleza então vamos lá escolher linha que linha que eu quero garage 3500 nós tem bastante garagem tem um monte viu é de ponta e de minhas vou tá pegando deixa eu ver se tem uma conhecida aqui nenhuma é conhecida por mim mas nenhuma eu vou tá pegando garagem aqui vamos ver que que seria garagem no caso lá vamos lá tem um gráfico muito bacana aí já deu para perceber no jogo anterior então tá aí o ônibus já pitando aí o ônibus pode não se mover com as portas abertas você pode alterar isso nessa combinação só por questão de segurança né então estamos na garagem estamos na garagem aí como vocês podem ver eu peguei a cor aí o vermelho vinho tá ali ó governo de são paulo né estado de são paulo só ver que só eu dou um zoom aqui ela piso baixo e tal tal beleza então vamos colocar para a câmera interna aí acender os faróis deixa eu ver se eu lembro aqui vamos acender os faróis ligou a máquina ou desligou não sei aí ligou agora ela ligou sozinho aqui tá então vamos sair da garagem aí tá chovendo não preciso de um embaçador aí vamos saindo aí da garagem será que eu já saio aqui já lembrando que o articulado é muito top aí porque ele é macio e tudo para onde vamos sair aqui é aqui mesmo a porta vamos sair de nós vamos ver se é até meio de lado aí ó vamos ver se é até meio de lado aí ó no caso da traseira Aqui já da pra gente sair com ele aqui, tem um ônibus ai do lado ai, estamos na garagem né então, tem um outro ônibus ali do lado, aqui já da pra me sair já, ele é piso baixo ele é bem, aqui eu desligo a seta aqui, deixa eu ver aqui esse farol aqui, ta aceso, acendi as luzes de dentro, então ele esta com o farol alto, agora eu apaguei, pegar esse pessoal aqui, deixa eu abrir a porta aqui, beleza, já pode fechar, mudar a câmera aqui, e anda em, aqui corre, rapaz Você esta levando pessoas aqui rapaz? Estamos correndo pra caramba mano, Estamos correndo pra caramba mano, aqui no final, mas abre a porta, tudo bem, você não já entrou filha, simples de novo, vamos lá, vamos lá, Estamos a 70 km por hora quase. Alguém vai descer. Até, o cara é carioca. O cara é carioca. Um abraço para o carioca. Vamos acelerar mais um pouco para testar. Não dá nem para frear direito. Para acelerar porque já tem ponto. Mal sai de um ponto e já tem outro. Eita rua estreita. Vamos pegar a rodovia aqui. Rinha estreita. Vamos pegar a ianguera. 80 km por hora quase. Já passou. Pegar uns 120 km por lado para ver. Eita rua estreita. Tem ponto aqui na rodovia velho. Eita rua estreita. 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 Fechado, mano Que doido Não sei onde eu estou mais, só sei que eu saí da garagem Acabou aqui o mapa E aí E aí E aí E aí E aí Jogou uma ré, mano Você é doido E aí E aí E aí E aí E aí Batemos, mano, batemos, mano. Já bateu, mano, abre as portas, libera as portas aí para o pessoal descer. É isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí, dá para brincar bastante aí. Não sei o que eu estou fazendo com essas pessoas aí, se eu estava na garagem, era para voltar para lá. Mas eu parei, abri a porta, elas já entrou e está tudo certo. Depois voltar para casa, beleza? Deixa seu like aí, comenta, deixa o joinha e faz o download do jogo lá para você saber mais como que é. Forte abraço.